A dona de casa Ziela Abreu está internada para fazer uma cirurgia. Há sete meses, durante exames de rotina no posto de saúde, foram descobertos cálculos na vesícula. De lá para cá, ela passou por maus momentos. Sentindo dor, não conseguia comer nada, aí perdi 10 quilos. A dona de casa vai ser operada em um hospital público de São Paulo, com tudo pago pelo SUS. Ela conta as horas para entrar na sala de cirurgia e sair de lá livre do sofrimento causado pelo problema. Se Deus quiser vai dar tudo certo. Já deu, né? Só de já estar aqui já é uma vitória. A operação de dona Ziela faz parte de um mutirão patrocinado pelo governo federal para a realização em todo o Brasil de cirurgias eletivas, aquelas que não são de emergência e podem ser agendadas. Cerca de 42 milhões de reais, de um total de 250 milhões anunciados pelo Ministério da Saúde, já foram liberados a estados e municípios para o pagamento de mais de 640 mil procedimentos em todo o país. E as cirurgias já estão sendo feitas. O Hospital Estadual de Sapopemba, na zona leste da capital paulista, é um dos que estão recebendo recursos para a realização dos procedimentos. Graças ao repasse, serão 120 operações de vesícula e varizes a mais até o fim do ano. Com este recurso extra é que podemos então realizar esse número maior e aliviar essas filas que existem ainda de cirurgias eletivas. As cirurgias mais comuns contempladas pelo mutirão são relacionadas ao aparelho digestivo, por exemplo, no estômago, intestino e na parede abdominal, caso das hérnias. Ainda estão no grupo os procedimentos nos olhos e urológicos, como na bexiga. Além destes, muitos outros tipos de cirurgia estão sendo realizados, como no aparelho circulatório, como a que foi submetida à aposentada Dirce Tanuz. Sem gastar um centavo ou enfrentar uma longa espera, ela retirou a veia safena da perna esquerda. Isso foi há três semanas e ela diz estar tudo bem. De graça, bem atendida, nossa, uma maravilha. Já estou pronta para outra, mas agora é plástica.